Ora ela é perigosa, mas sempre termina com um abraço e um aperto de mão A capoeira tem um dom de unir as pessoas e despertar o que há de melhor no ser humano Ela é inclusiva, a capoeira é incrível Na capoeira não cabe preconceito, ela nos ensina o respeito Nela não há separação, não importa sua cor, crença, fé, religião A capoeira ela é, na verdade não há definição É o sorriso da criança, é o olhar do ancião A capoeira é tudo o que vem de dentro, é o pulsar do coração A capoeira é tudo o que vem de dentro, é o pulsar do coração